E a JPEI critica o governo pela alegada falta de medidas concretas para resolver a situação do desemprego e a falta de rendimento dos jovens. O presidente da Juventude do PICV diz que a camada juvenil é a maior vítima do falhenço da governação do MPD e de Ulisses Correia e Silva. Fidel Opina é categórico que o desemprego e a falta de rendimento são os maiores problemas da juventude capo-verdiena que continuam a ser ignorados pelo governo. O presidente da JPEI aponta falhas que tornam a juventude a maior vítima do que consideram ser o falhenço da governação do Movimento para a Democracia, liderado por Ulisses Correia e Silva. Para a JPEI não há como continuar a ignorar esta triste realidade e as múltiplas evidências de que os jovens neste país são os mais afetados pelo subemprego, pelos empregos precários com baixos salários, pela falta de oportunidades econômicas, pelas más condições habitacionais, pela discriminação no acesso ao emprego, enfim, as maiores vítimas do falhenço da governação do MPD e do doutor Ulisses Correia e Silva. Fidel Opina faz referência aos dados do Instituto Nacional de Estatística, apontando que 52 mil jovens estão no desemprego e sem nenhuma alternativa do governo para fazer face àquilo que avaliam ser uma situação dramática para a juventude. E é para nós inadmissível que o doutor Ulisses Correia e Silva e o seu governo se abstenham de dar uma resposta concreta, verdadeira e de esperança aos jovens que veem a sua vida hipotecada com o atual rumo da governação do país. Em contrapartida, a JPI propõe medidas assertivas, começando por criação de programas que facilitem a entrada dos jovens recém-formados no mercado do trabalho, abertura de concursos públicos e despartilharização das instituições do Estado. É preciso que este governo do MPD perceba que a situação da pobreza que os jovens se encontram mergulhados não é inevitável se houver uma vontade política para mudar. É inaceitável que continuemos com o primeiro-ministro a agir como se a situação fosse de normalidade, desviando a atenção para questões que nada contribuem para a alteração da grave e dramática situação vivenciada pelos jovens em todas as ilhas do país. No entender da JPI, só elegendo a juventude como uma das grandes prioridades da governação, Cabo Verde poderá enfrentar os principais desafios da atualidade. A juventude partidária do PISV alerta, no entanto, que é preciso também mudar os discursos de que os jovens são o futuro para os jovens são também o presente.